Voltando aqui depois da chuva, passaram o trator aqui, e acabaram com toda a vegetação de capoeira. Tem um bando de polícia inglesa do sul, e agora vai ficar mais difícil de fotografar porque agora a mata de capoeira está mais longe, e como é cercado o terreiro aqui, a gente geralmente não obstrui as cercas, então o trabalho de registro das espécies vai ficando cada vez mais difícil aqui nessa região, e eu acredito que pelo andar do que estou vendo e que eles estão preparando as coisas para boi, isso aqui vai acabar breve, vai ser um ponto que vai ser lembrado só nas fotos, ao fundo aqui, ao centro, mais ou menos uns 10 polícia é o que restou de um ótimo lugar de observação de árvores, é o que restou de um ótimo lugar de observação de árvores, isso aí é o preparo da terra para o boi, veio o fogo, o fogo agora, vou passar o trator agora aqui para tirar esse resto de vegetação, e aí todas aquelas espécies que a gente observava, provavelmente vai procurar um outro local para beber. aqui é uma plantação toda fechada de capoeira, agora virou uma planície. click. Obrigado por assistir.